Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas todas e todos e todes ao último bloco de estudos, ao último módulo de estudos do curso Filosofia da Práxia Global. Esse módulo iniciando hoje com os estudos sobre o pensamento de Pablo Gonzalez Casanova, intelectual orgânico mexicano que desenvolveu importantes aportes sobre democracia, exploração, colonização interna, imperialismo, recolocando o lugar das ciências humanas e sociais a partir do viés da filosofia da práxis no caminho da luta pela emancipação humana. E, para tanto, nós temos uma convidada que não é bem uma convidada, porque já é de casa estar aqui com a gente desde o início dos nossos trabalhos, da fundação do grupo, a professora Lia Pinheiro Barbosa, que é professora da UES, da Universidade Estadual de Ceará, da Faculdade de Educação de Crateus, e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, além do mestrado Intercampo em Educação, Maia, também na UES. Além disso, é doutora em estudos latino-americanos pela UNAM, Universidade Autônoma do México, e mestre em Sociologia e graduada em Ciências Sociais pela UFC. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Lia, para contribuir aqui conosco nesse momento de estudos aqui sobre esse autor importante, para a gente fechar aqui com chave de ouro os nossos estudos dessa segunda edição do curso Filosofia da Práxia Global. Lia? Pois, boa noite a todas e todos. Estamos iniciando a noite, iniciando a última aula do curso. Mais uma vez, é um enorme prazer estar aqui nessa experiência que tem sido construída pela Joeline, e que me parece muito enriquecedora em termos de nós aproveitarmos, subvertermos essa ordem dos tempos da pandemia e um espaço mesmo da nossa própria formação teórica, formação política, a partir do estudo de uma aproximação também e de um aprofundamento em torno à produção marxiana desenvolvida no sul global. E hoje, de fato, nós vamos estudar um autor, Pablo Gonçalves Casanova, que eu diria que é um dos imprescindíveis dentro da teoria crítica latino-americana, tanto por ser um dos fundadores também das ciências sociais na América Latina, como também pelo próprio caráter genuíno também da sua produção intelectual e militante, tratando realmente de construir uma teoria que tivesse um forte arraigo, um forte enraizamento também no nosso próprio processo de formação sócio-histórica. Então, hoje, assim como a gente já tem trabalhado metodologicamente dentro do curso, a ideia é que eu apresente alguns elementos em termos da trajetória do Pablo Gonçalves Casanova, tanto a sua trajetória teórica como intelectual, como também a trajetória política dentro do contexto da América Latina, e anunciando também já alguns elementos que nós iremos aprofundar na próxima semana, quando nós tratarmos mais das categorias, algumas categorias que são centrais dentro da produção teórica do Pablo Gonçalves Casanova. Bem, gente, então nós vamos hoje trabalhar com um dos teóricos do pensamento crítico latino-americano, Pablo Gonçalves Casanova, que tem sido, digamos, o intelectual que desenvolveu toda uma concepção em torno à categoria exploração dentro do contexto latino-americano, e, portanto, tratou mesmo de construir a sua trajetória teórica, desenvolvendo uma sociologia, uma abordagem sociológica daquilo que ele denominou sociologia da exploração. Bem, aqui é uma foto, né, do Pablo Gonçalves Casanova, intelectual mexicano, que nasceu no Estado do México, na cidade de Toluca, em 1922. O Pablo Gonçalves Casanova, ele ainda é vivo, ele tem 99 anos de idade, vai fazer 100 anos no próximo ano, em fevereiro, e ele não só está vivo, como tem uma vivacidade, uma vitalidade realmente inacreditável, porque continua também produzindo algumas reflexões teóricas, inclusive o seu último livro foi lançado em 2018, né, quando ele tinha aí 97 anos, né, 96, 97 anos. Ele realizou os seus estudos de mestrado no Colégio do México, com o MECS, fez o mestrado na área da história, e o doutorado dele, em 1950, doutorado em sociologia, ele fez na Sorbonne, lá na França. Entre 1957 e 1965, o Casanova, ele foi presidente do Conselho Diretivo da Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais. É importante mencionar que a atividade pública do Pablo Gonçalves Casanova, ela foi muito intensa, né, ocupando muitos espaços mesmo, enquanto intelectual, e que eu estou destacando aqui apenas alguns daqueles espaços mais expressivos, que vão ser definidores também de algumas inserções que ele realizou, muito importantes dentro da academia latino-americana, e que foram espaços fundamentais em termos do próprio processo de construção da sociologia latino-americana, das ciências sociais latino-americanas, e também de um processo de construção mesmo teórica e metodológica dessa área, que inovou de forma muito genuína e de uma forma muito enriquecedora, um método de interpretação da história política, econômica e sociocultural da América Latina, como antes não tínhamos visto, né, e aí mais adiante eu vou também colocar alguns elementos, né, para a gente pensar por quê, né, por que que é um, tem um caráter mais genuíno dentro desse processo. Mas aqui eu já vou destacar alguns espaços de atuação do Casa Nova, para a gente também ver como ele já tem aí um, um lastro, em termos de inserção mesmo em espaços públicos, espaços da vida intelectual, espaços da vida política, não só no México, como também no contexto mesmo da América Latina, e que fazem dele um teórico, um pensador fundamental dentro da estruturação desse pensamento crítico na nossa região, né, então, assim, ele terminou o doutorado na década de 50 e já nessa mesma década ele já começou a atuar dentro de instituições universitárias, como eu dizia, sendo presidente do Conselho da Flaxo, durante dois mandatos, né, duas gestões, ele foi reitor da Universidade Nacional Autônoma do México, aí entre 1966 e 1972, entre 1969 e 1972, e depois, entre 1983 e 1985, ele foi presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia e também um dos fundadores também dessa importante instituição de representação regional da nossa área, em 2004, ele recebeu o Prêmio José Martí, do governo cubano, e esse prêmio, ele foi um prêmio concedido principalmente pelo reconhecimento da produção intelectual do Casa Nova, sobretudo no debate teórico e político da democracia e também da sua produção intelectual em torno à atividade política dos movimentos indígenas e também movimentos camponeses da nossa região. Em 2012, ele foi também premiado pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, além disso, ele já obteve 12 títulos honoris causa, tem mais de 60 livros publicados entre livros de autoria e livros também com autoria e mais de 200 artigos também publicados, artigos científicos. Então, são 99 anos de idade e dentro desses 99 anos de idade, pelo menos a metade é dedicada também a uma produção intelectual notável e de grande prestígio e reconhecimento não só na América Latina, mas também em outras regiões. Bem, o Pablo Gonçalves Casanova, desde o início mesmo da sua vida como estudante, tanto da graduação como da boa ex-graduação, ele sempre teve um especial interesse em compreender o que seria essa conformação da América espanhola, do que que nós éramos, ou pelo menos os países que foram colonizados pela Espanha, como é que se constituiu esse processo historicamente, e quais seriam os elementos que conformariam uma ideia mesmo de formação nacional, de formação regional, pensados a partir dessa herança mesmo colonial, de pensar como é que se conforma dentro das sociedades que passaram por processos de colonização espanhola, uma interpretação, uma leitura das suas instituições sociais, da natureza também, das relações de produção, das relações políticas, dos fundamentos também das nossas instituições sociais, sociais, e de como também nós pensamos esse processo de integração entre uma sociedade que já existia antes dos processos de colonização, e uma sociedade que se forja a partir de uma ordem colonial. Então, a primeira grande pesquisa de fôlego que o Pablo Gonçalves Casanova tratou de realizar foi durante o seu mestrado em História no Colégio do México, onde ele escreveu a sua dissertação de mestrado com o título Missionarismo e a Modernidade Cristã no século XVIII, que foi, de fato, um estudo em que ele trata realmente de pensar como é que foi construído um discurso também e uma compreensão da modernidade a partir da própria presença dessa, dentro de uma ordem colonial, qual foi o papel que exercia também esse discurso mais cristão, esse discurso religioso, e dentro dessas próprias estruturas e também da própria ideologia que atravessa essas estruturas sociais, essas estruturas políticas dentro das sociedades latino-americanas, e logo na década de 50, quando ele defende a sua tese de doutorado, que era intitulada Introdução à Sociologia do Conhecimento da América Espanhola através de seus dados historiográficos, ele trata de aprofundar ainda mais essa reflexão vendo como é que se construía uma narrativa em torno a própria historiografia latino-americana para pensar o seu próprio processo histórico. E nesse processo, Pablo Gonçalves Casanova observou que o que existia em termos da construção de uma teoria social, de uma teoria do conhecimento em torno da América Espanhola, ela era construída totalmente com uma influência grande do que já era elaborado dentro da Europa em torno à nossa própria história política. Então, ele foi realmente constatando que dentro dessa sociologia do conhecimento, os pensadores e pensadoras que se dedicaram a essa interpretação social do que seria esse processo histórico de construção da América Espanhola, eles reproduziam a forma como a Europa também construiu essa narrativa em relação a nós como América Latina, especificamente no caso daqueles países que foram colônia da Espanha. Então, Pablo Gonçalves Casanova, ele observava que essa construção de uma sociologia do conhecimento, ela estava muito fundamentada dentro de uma própria visão colonial e colonialista, em que havia permanente reprodução desse paradigma mesmo moderno de que a Europa é de fato uma região que tem esse espírito histórico de desbravar outros territórios, de realmente levar outros territórios, o que seria esse conceito ocidental de civilização, de um projeto de modernidade, de uma compreensão de progresso social, de progresso político, de progresso econômico, que se assentavam dentro mesmo de uma compreensão de que do lado de cá, dentro da região latino-americana, as civilizações que já existiam aqui antes da conquista, na perspectiva da Espanha, elas eram sociedades inferiores, eram sociedades de uma cultura inferior, de um padrão também de relações sociais produtivas e socioculturais também consideradas inferiores. Então, para o Pablo Gonçalves Casanova, essa sociologia do conhecimento, o que ela fazia era realmente reproduzir esse colonialismo que depois ele foi desenvolver de forma mais aprofundada essa categoria, uma sorte de colonialismo interno em que a própria teoria social construída aqui, ela sofria também desse mal de reproduzir essa visão tão inferiorizada mesmo da nossa formação socio-histórica. Então, esses dois primeiros estudos, tanto na sua dissertação de mestrado como na sua tese de doutorado, eles foram muito importantes em termos de já ir demarcando dentro das inquietações teóricas do Pablo Gonçalves Casanova, como construir realmente uma sociologia que desse conta de entender as raízes desse processo histórico e o que seria também a base da construção das relações de exploração e dominação a partir realmente desse marco colonial, mas posteriormente também no próprio desenvolvimento do que seria essas sociedades ao longo da história da América Latina, ou seja, saindo de um contexto de sermos países coloniais, países que éramos colônia, e já como estados nacionais, como é que esse processo ele ia de alguma forma trazendo algumas heranças dessa ordem colonial para uma história social mais contemporânea, já dentro do século XX e agora já dentro do século XXI. Dentro desse processo, então, Pablo Gonçalves Casanova, ele começou realmente a recuperar pela sua própria vivência também intelectual e pela sua própria vivência também em termos de uma inserção pública, o Pablo Gonçalves Casanova, ele é um intelectual que acompanhou de certa forma, ou de maneira indireta, ou alguns outros processos de maneira direta, importantes processos políticos que aconteceram dentro da América Latina ao longo do século XIX, final do século XIX, mas principalmente durante o século XX, e que esses processos, esse conjunto de fenômenos políticos, processos sociais, processos políticos que caracterizam este século na América Latina, eles serviram realmente como um terreno muito fértil para todo o processo de reflexão teórica do Pablo Gonçalves Casanova. Então, ele como intelectual sempre incorporou dentro da sua reflexão grandes fatos históricos, entre eles as nossas cinco revoluções, aqui eu não coloquei a revolução haitiana, que foi já no século XIX, mas que também compõe esse cenário revolucionário latino-americano, então Pablo Gonçalves Casanova, ele sempre tratou também de beber assim como fonte de inspiração das suas reflexões, uma aproximação, uma leitura do que representaram essas revoluções dentro do cenário latino-americano, a revolução mexicana, a revolução russa, a revolução cubana, a sandinista e também a haitiana, como sendo a primeira revolução do século XIX, mas ele também tratou de tecer também reflexões dentro dos espaços dessa vida intelectual em termos mesmo de compreender como é que se constituiu dentro da América Latina, principalmente a partir de meados do século, já na década de 50 em diante, como é que algumas instituições que foram criadas, elas exerceram realmente um papel muito importante em termos de construir espaços de reflexão teórica, de reflexão intelectual em torno às nascentes ciências sociais dentro da nossa região latino-americana e caribenha. Então, entre elas, a própria Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, que foi, digamos, uma primeira instituição criada em 1948, que ela foi fundamental, não só em termos da construção mesmo de uma proposta política e econômica para a América Latina, mas como um espaço também de desenvolvimento de pesquisas, incorporando intelectuais em diferentes países latino-americanos, como eu já mencionei, a própria Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que vai ser também uma das primeiras faculdades criadas na América Latina, com o objetivo mesmo de iniciar o processo de construção da sociologia latino-americana e construção também, não só de um debate teórico, mas também de um método analítico, e isso também acontece em relação à criação do que seria a primeira faculdade de sociologia na América Latina, a Faculdade de Sociologia da Universidade Nacional da Colômbia em 1959, e para quem já vem aqui fazendo o curso com a gente, eu falei sobre isso quando nós estudamos o Orlando Faustborda, que foi um dos fundadores dessa faculdade, e além disso, a própria construção do Centro de Estudos Latino-americanos da UNAM, SELA, e a Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da UNAM, que também foram outras duas instituições que nasceram também com esse objetivo de ir estruturando o que seriam as bases teóricas e de método das ciências sociais aqui na América Latina. Então, esses espaços, eles são espaços em que o Pablo Gonçalves Casanova, ele vai atuar diretamente, no caso da CEPAL, não, mas no caso das faculdades, como eu já falei, ele foi diretor de conselho da Flaxo, ele foi reitor da UNAM, ele foi também professor e pesquisador do Instituto de Ciências Sociais da UNAM, também pesquisou no próprio CELA, no Centro de Estudos Latino-americanos da UNAM, e dentro desses espaços foram se constituindo o que seria realmente uma concepção de ciência social em que levasse em consideração não só a preocupação em fundar o que seriam as bases das ciências sociais no contexto da América Latina, mas uma preocupação maior de que essas ciências sociais latino-americanas e, sobretudo, a sociologia latino-americana, ela fosse construída levando em consideração o que seria esse próprio contexto histórico de formação das nossas sociedades e dentro desse processo histórico de formação das nossas sociedades incluiria pensar realmente o que representou essa ordem colonial nas nossas sociedades, pensar o papel exercido pela luta popular, seja nos contextos de rebeliões prévias aos processos revolucionários do século XX ou posterior aos processos revolucionários do século XX e que, de fato, houvesse a preocupação em construir uma sociologia nos termos mesmo de que fosse uma ciência de caráter transformador, uma ciência militante, uma ciência que realmente se preocupasse não só em tecer uma interpretação da realidade social, mas que ela também servisse como um espaço também para pensar processos de superação dessa dialética da dominação, da exploração e da opressão, que são parte também da nossa formação social como sociedades. Nesse contexto, o Pablo Casanova, como eu disse, ele desenvolveu toda a sua produção teórica em mais de 60 livros e entre as principais obras eu trouxe aqui algumas delas que eu acho que são muito importantes a gente olhando a parte do próprio título da obra para entender mesmo como é que foram sendo construídas reflexões em torno de categorias que são centrais para o entendimento da formação das nossas sociedades. então a primeira obra de referência do Pablo Gonçalves Casanova é a Democracia no México que é uma obra de 1965 e que se constitui hoje como clássico do debate teórico e político em torno à construção da democracia na América Latina. Essa obra o Pablo Gonçalves Casanova ele analisa especificamente a realidade mexicana mas o método de análise dele que também é um método dialético ele trata justamente de pensar os desafios que estão por trás da construção e da consolidação de uma concepção de democracia dentro de uma sociedade que é caracterizada como uma sociedade dual ou seja uma sociedade que de um lado você tem o que seriam as populações originárias que já existiam antes de um contexto mesmo de conquista como é próprio dos contextos de colonização e de outro você vai ter uma sociedade que vai tratar de reproduzir a constituição mesmo de uma concepção de Estado de uma concepção de nação de uma concepção de direitos e dentro desses direitos também uma concepção de participação política e também de democracia que tem como referente todo esse conjunto de elementos mesmo não só de uma ordem material representada por uma base de produção de natureza capitalista mas também em termos simbólicos e ideológicos a construção de subjetividades que ainda estão muito ancoradas nesse processo de reprodução do que seria essa ordem colonial mesmo após terem passado por processos de emancipação política da condição de colônia que tem se tornado realmente países independentes então Casanova ele vai fazer uma análise específica do México mas depois nesse estudo ele vai sendo também ampliado para pensar realmente a construção de algumas categorias que dêem conta de como situar o debate mesmo latino-americano dentro daquilo que ele chamou de uma sociologia da exploração que vai ser uma segunda obra também de relevo dentro da produção teórica do Casanova uma obra de 1969 também um clássico já dentro do pensamento crítico latino-americano e que dentro desse livro ele já vai aí começar a aprofundar o que seria a categoria uma das categorias centrais da teoria elaborada por ele que é o conceito de colonialismo interno que a gente vai trabalhar na próxima semana e tratou também de debater dentro de um de uma análise sociológica o que seria a concepção de exploração e de marginalização dentro dessa interpretação da formação das nossas sociedades como sociedades duais além dessas duas obras a gente vai ter outras que estão mais relacionadas também a pensar as categorias do desenvolvimento econômico e o próprio processo também de construção da pesquisa em ciências sociais o Casanova ele também sempre teve uma preocupação importante de pensar também a construção de um método de interpretação da realidade latino-americana não que ele não considerasse importante a própria herança também do materialismo histórico-dialético a partir da teoria crítica marxiana mas ele também como sociólogo e como um teórico também que ajudou a construir a sociologia na América Latina ele também teve a preocupação em como nós poderíamos também avançar nessa construção de um método pensando também em categorias nossas colocando também no centro desse processo de construção da sociologia aquelas categorias que realmente revelariam a natureza das nossas instituições sociais e das diferentes relações que são estabelecidas tanto dentro dos contextos nacionais como também dentro desse processo de integração dos países latino-americanos ao próprio desenvolvimento do capitalismo dentro de uma perspectiva dependente e subordinada então o conceito a gente vai ter alguns conceitos que são muito importantes dentro da obra do Pablo González Casanova além do próprio conceito de democracia como eu comentava anteriormente você vai ter a categoria exploração a categoria também imperialismo o conceito de imperialismo o conceito de marginalização e a própria construção também dessa interpretação dentro de uma abordagem em torno ao que seria a natureza do colonialismo e das relações coloniais no contexto latino-americano então essas categorias quando elas são colocadas em movimento dentro desse processo de elaboração da teoria sociológica dentro de um viés também latino-americano e latino-americanista fazem com que o Pablo González Casanova ele seja um dos precursores do próprio debate daquilo que hoje nós conhecemos como a colonialidade do poder que foi desenvolvido pelo Aníbal Quirrano que vocês também já estudaram mas que vai ter esse germe nos seus antecessores em termos do debate mesmo teórico digo os antecessores do Quirrano vão ser justamente o Pablo González Casanova Rodolfo Stavenhagen também que é um outro importante teórico dessa geração de intelectuais que já estavam preocupados em compreender como é que se estabelecia realmente essa relação dialética entre colonialismo o processo mesmo de exploração a luta em defesa da democracia e os processos também de construção daquilo que o Pablo Casanova vai chamar mesmo da hegemonia do campo popular como sendo esse processo de construção mesmo da disputa hegemônica a partir do campo popular que é representado não só por uma classe que se situa dentro dos parâmetros urbanos de uma classe trabalhadora das fábricas como a gente conhece dentro da teoria crítica mais clássica mas que no caso da América Latina também vão incorporar outros sujeitos como a própria luta também estabelecida pelos povos originários pelos povos camponeses e por outros setores também do campo popular e aí a última a última obra como eu disse para vocês que ele publicou foi em 2018 então uma obra recente onde ele já trata justamente de amadurecer mais é uma obra que eu diria ela tenta realmente fazer uma síntese da produção de 50 anos desse intelectual dentro é um grande livro de 500 400 500 páginas em que ele trata realmente de fazer essa síntese dentro de uma historiografia latino-americana e também de uma sociologia latino-americana para compreender essa relação entre exploração colonialismo e a luta pela democracia na América Latina bem aqui eu coloquei a capa só de três obras e aqui o clássico sociologia da exploração de 69 a última do lado direito de 2018 e ao centro foi uma obra organizada pelo Claxo a ontologia sobre o pensamento do Pablo Gonçalves Casanova e que nessa obra que também está disponibilizada em formato eletrônico você encontra aí os principais textos textos teóricos também mais teórico-políticos feitos escritos pelo Pablo Gonçalves Casanova e o que eu acho bonito também dessa edição do Claxo é que a própria capa do livro ela traz aí a foto de um zapatista justamente porque o levantamento armado de 1994 ele também foi dentro de todos esses fatos políticos que aconteceram ao longo do século XX ele foi um dos que mais impactou a produção teórica do Pablo Gonçalves Casanova nos seus últimos anos também que ele vem aí desenvolvendo as suas reflexões isso porque o levantamento armado do exército zapatista de libertação nacional ele acontece em um momento mesmo da nossa história política em que a gente estava já no processo de aprofundamento da implementação das medidas neoliberais dentro da América Latina e que aparentemente havia dentro de um discurso político dos partidos de direita e também de determinados setores também da intelectualidade mundial internacional já havia também um discurso que tentava consolidar a ideia de que o socialismo ele tinha sido derrotado dentro depois de tantos anos da guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e que de fato o socialismo ele tinha fracassado como um projeto político e que nos restava agora realmente era continuar com o processo de avanço do capitalismo já dentro mesmo de um processo de implementação e consolidação das políticas neoliberais que já tinha sido iniciado na década de 70 dentro do contexto dos Estados Unidos e também dentro do contexto europeu mas que chegava para nós aqui na América Latina já no final dos anos 80 e sobretudo durante a década de 90 como sendo o momento mesmo que a política neoliberal começa a ganhar força e começa a avançar dentro dos nossos países então a a emergência de um levantamento armado realizado por um exército indígena em 1994 isso tomou de surpresa toda a esquerda internacional e principalmente a esquerda latino-americana e claro a própria intelectualidade aqui da América Latina que também já estava aí vendo como é que aprofundaria as suas análises em torno ao debate político latino-americano pós queda do muro de Berlim pós o final das ditaduras militares na América do Sul como é que essa democracia quais seriam os rumos dessa democracia dentro desse contexto de neoliberalização da economia neoliberalização da política então que aconteça aí um levantamento armado de um exército indígena isso foi muito impactante dentro desse momento histórico e também muito importante em termos de recituar reconfigurar também o debate teórico latino-americano colocando também no centro dessa discussão qual é o lugar político dos povos originários dentro do transcurso de 500 anos de um processo contínuo e permanente de consolidação dessas sociedades capitalistas e ainda com heranças coloniais então o Casa Nova ele vai realmente começar a adentrar mais ainda as suas análises pensando realmente o lugar das sociedades indígenas dentro desse processo da disputa pela democracia e vai realmente começar a dedicar suas reflexões em torno ao levantamento zapatista a autonomia também zapatista a pensar também compreender esse conceito da autonomia conforme os zapatistas e vai ser digamos um dos intelectuais que vai realmente tecer um diálogo com esse movimento social e um diálogo também com muito respeito e muita admiração também pela luta não só do movimento indígena mexicano mas também de outros movimentos também camponeses e indígenas latino-americanos então a partir daí o Pablo Gonçalves Casanova ele vai realmente consolidando o que seria na perspectiva dele uma sociologia latino-americana que deveria ter realmente um método interpretativo próprio e que esse método ele fosse construído realmente na articulação entre a dimensão histórica das nossas sociedades a ciência também como dotada de uma intencionalidade também política de uma intencionalidade social e pensando também a sua articulação com a vida pública com a política porque para ele não tem como a gente manter uma neutralidade no nosso fazer sociológico ignorando também a política como um fato também social então ele justamente defende essa ideia e defende também o fim do que ele chamou o monopólio dos estudos estrangeiros sobre nós feitos por estrangeiros sobre nós e que também influenciava a nossa própria leitura em torno da nossa formação social política econômica e cultural então Pablo González Casanova ele vai realmente avançar nessa discussão da construção de um método de interpretação da América Latina que nos servisse realmente para uma interpretação não só da realidade colonial mas das suas influências também na nossa história contemporânea e sempre pensando que essa sociologia com posicionamento social com posicionamento político com a sociologia militante ela tinha que ter o compromisso ético e político por parte do cientista social não só de interpretar a raiz das nossas explorações a raiz dessa dialética da exploração mas apontar também caminhos para a sua superação por isso que dentro da trajetória do Casanova ele se dedicou tanto a entender a natureza do colonialismo mas também tratou de pensar como é que poderíamos construir caminhos da sua superação e consolidar realmente um processo democrático dentro dos países da América Latina e aí eu queria já avançar apresentando algumas etapas do pensamento teórico do Pablo Gonçalves Casanova a gente tem pelo menos quatro etapas desse pensamento entre a década de 50 e o finalzinho da década de 90 ele vai realmente se dedicar mais a sociologia empírica e como é que você vai construindo também alguns métodos estatísticos para análise da realidade social mas ao mesmo tempo vai ser um período em que ele trata realmente de construir a sua teoria crítica ao que seria o capitalismo como um paradigma mesmo de pensamento e um paradigma também de produção e trata de avançar na sua concepção de democracia e também na defesa da democracia como um projeto político que deveria ser assumido pelos estados nacionais também é nessa década que ele vai delinear essa discussão inicial sobre o compromisso político que a sociologia deve ter como uma ciência em seguida a gente vai ter o próximo momento a próxima etapa também do pensamento do Casa Nova que já de 69 a 89 em que ele aprofunda o que seriam as principais categorias de análise da sua obra teórica democracia colonialismo interno exploração desenvolvimento também ele vai começar a discutir o que seria uma concepção da hegemonia do povo e vai tratar também de situar essa discussão em torno a uma atualização do debate sobre o conceito de imperialismo mas também no campo da luta popular pensando realmente como identificar as aprendizagens e as grandes fortalezas também da luta revolucionária latino-americana que traz elementos também para nós em termos de não só pensar os caminhos da nossa emancipação política mas principalmente de avançarmos teoricamente naquilo que ele denominou como uma crítica a essa concepção de socialismo mais burocrático então o Casanova ele vai também durante esse período pensar não só essa discussão em torno a como disputar a hegemonia dentro da América Latina mas de não deixá-la dentro de um debate muito fechado hermético de pensá-la apenas nos termos europeus na forma como foi elaborada o conceito de hegemonia de disputa hegemônica na Europa mas pensando realmente qual é a natureza das nossas lutas sociais das nossas contradições e o que é que elas apontam também para pensarmos processos muito genuínos da nossa luta social em termos de direção política em termos da construção de consenso e em termos também da construção de um sujeito histórico político já nesse final do século 20 já no início do século 21 de 89 a 2008 então o Casanova ele vai aprofundar as suas análises em torno ao que ele chamou de capitalismo totalitário e já dentro de um debate em torno a essa sociologia da exploração em escala global então essas categorias iniciais ele vai reconfigurando a análise e já colocando-a não só dentro de um contexto regional da América Latina ou de um contexto nacional como no caso do México mas como essa dialética da colonização e da exploração elas também acontecem dentro de uma geopolítica global na relação centro-periferia internamente também pensando o que é o centro-periferia dentro de cada contexto nacional também e de como é que nós podemos também avançar na construção de uma proposta de democracia global então como eu falei há pouco esse período vai ter uma sobre a obra de Casanova ela vai ter uma influência muito forte do levantamento do exército zapatista de libertação nacional e da própria concepção de autonomia também dos povos indígenas e o último a última etapa a etapa mais recente da produção teórica do Casanova ela vai acontecer de 2007 até agora 2019 porque 2020 um ano da pandemia a gente em stand-by dentro desse processo mesmo da escrita ou de um processo de participação da forma como nós fazíamos antes mas aqui o Pablo Gonçalves Casanova ele começa realmente a adentrar a uma reflexão em torno do papel da ciência para a emancipação social e política da América Latina inclusive ele participou de um evento organizado pelos zapatistas em que ele escreveu um paper sobre a ciência social crítica pensando essa ciência social crítica como sendo aquela ciência que acompanha as lutas para a ruptura com as forças opressoras em prol da emancipação como ele denominou então então aqui eu trago justamente algumas fotos de quando ele participou do encontro com ciências pela humanidade que foi um encontro realizado pelo movimento zapatista em 2018 e aqui ele foi um dos convidados a apresentar também a sua discussão em torno à concepção de ciência este encontro ele foi um encontro que reuniu mais de 70 pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento que foram convidados pelo movimento zapatista para pensar realmente esse processo de construção de uma ciência para a emancipação foi em 2018 eu tive o enorme prazer de estar lá como participante de assistir e ver pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento participando nessa ampla discussão organizada pelo movimento zapatista mas também com a presença de outros movimentos indígenas também do México e nesse evento o Pablo Gonçalves Casanova ele recebeu um reconhecimento por parte do movimento zapatista um reconhecimento também pela sua trajetória intelectual e logo em seguida ele foi nomeado o comandante Pablo Contreiras e dessa forma o movimento zapatista o convidou a também fazer parte do próprio movimento então eu quero terminar essa exposição porque a gente tem aqui já estamos justamente na hora para a gente abrir aqui para o debate com essa foto que foi tirada no encontro da rede de resistências e rebeldias que foi um encontro convocado pelo movimento zapatista dentro do território zapatista para pensar realmente a construção de redes de resistência não só no México mas em articulação também com outros países latino-americanos e aqui já o Pablo Gonçalves Casanova com o seu Passamontanhas e já com o seu nombramento político de comandante Pablo Contreiras então que eu acho muito linda nessa foto dele né então eu vou parar aqui a minha exposição para nós abrirmos aqui para o debate Obrigada Lia pela excelente exposição enquanto você estava falando a gente eu aqui só olhando o chat né e todo mundo à medida que você vai expondo chegando aqui vários elogios sobre o material sobre a exposição sobre a a sua desenvoltura e desenvolvendo trazendo os elementos principais do pensamento né aqui dessa introdução e nem vi o tempo passar né a gente está já são quase já passou quase uma hora e a gente está aqui querendo ouvir mais né para aprender mais aqui contigo sobre as categorias principais né para repensar aí como artesão da própria história né como ele vai pensar os elementos para a gente desenvolver aí se tornar artesão da própria história então já queria abrir aqui para quem tiver questões também se colocar né se inscrever no chat eu acho que como a gente tem tempo suficiente é possível a gente fazer essa dialética aqui dialógica desse diálogo aqui no tempo que a gente tem então eu abro aqui para quem tiver questões que queira fazer alguma pontuação alguma contribuição também para o diálogo aqui que a gente abre nessa noite aqui no último módulo né então fica aberto aqui para quem quiser se colocar no chat quiser se inscrever fica à vontade tá bom enquanto vocês se animam né assim eu tratei de trazer realmente esses elementos iniciais né da própria inserção mesmo do Casanova nos seus temas até para que nós possamos pensar como é que a gente constrói também uma trajetória né de pesquisa é porque eu fiquei pensando né no próprio Antônio Gramsci que é uma referência para nós né e quando a gente estuda a obra do Gramsci a gente vê como essa obra ela nasceu do próprio envolvimento dele né com as questões históricas da Itália com as questões históricas também da Europa então você vê como um intelectual processo de formação né teórica e política de um intelectual ele não está desassociado do próprio contexto histórico do qual ele faz parte e da região na qual ele participa ativamente ou ela participa ativamente né então sempre é importante a gente observar quando nós estudamos qualquer teórica ou teórico conhecer também o contexto que acompanha né a formação desse intelectual dessa intelectual porque é daí que vão nascendo realmente as suas inquietações em torno né das problemáticas de época que fizeram parte de um debate intelectual de um debate político né vivenciado por elas vivenciado por eles né então é importante também a gente pensar essa produção mais ao sul global e no caso né do Pablo Gonçalves Casanova pensando isso né que ele foi um intelectual que foi influenciado por uma riqueza de elementos e aqui eu destaquei alguns esqueci de mencionar por exemplo o próprio debate né da autonomia universitária e principalmente o debate que aconteceu em Córdoba na Universidade Nacional de Córdoba que isso foi de muita importância também em termos né da própria concepção mesmo da autonomia dentro da universidade debate que hoje para nós também é necessário e urgente né o próprio Maio de 68 né ele é parte também de uma geração de intelectuais que também acompanharam o Maio de 68 acompanharam participaram também como estudantes né de movimentos estudantis então é uma geração de intelectuais que eles realmente vivenciaram grandes momentos políticos da nossa história a nível internacional mas também a riqueza da história latino-americana que muitas vezes a gente ignora eu acho que a América Latina ela tem uma história política muito rica né enriquecedora também e que às vezes a gente ignora dentro né do nosso processo mesmo de formação a gente estamos celebrando a Comuna de Paris esse ano que é muito importante né então assim a Comuna de Paris ela se torna algo importante dentro do nosso calendário né teórico político mas a revolução haitiana por exemplo não é não tem o mesmo peso né então por isso que é importante trazer também esses contextos para a gente entender o que é que que instigava né qual era a grande motivação política também dessa geração de intelectuais que ajudaram a construir as ciências sociais aqui na América Latina e no Caribe e é justamente isso né que marca a originalidade desses intelectuais né e é uma originalidade que custa a ser reconhecida justamente por esse colonialismo interno né que você vai desenvolver em um próximo encontro né a necessidade de ser validado né por uma uma banca externa né de validação do conhecimento de validação de toda uma produção que que é necessária né que é fundamental para pensar nossa própria realidade e compreender quais são as determinações particulares e singulares e a partir disso pensar possibilidades de emancipação política e social né como ele mesmo desenvolveu então a dificuldade de reconhecimento dessa originalidade né então na semana passada a gente teve o Martim aqui falando um pouco sobre isso inclusive né a dificuldade ele falava da Argentina né de Buenos Aires a dificuldade de estabelecer um diálogo com o Brasil para desenvolver os estudos latino-americanos né então como isso é é um processo que a gente tem que realmente contribuir para tentar superar aí na dialética da negação e superação né a negação dessa consciência anterior e a construção aí de possibilidades para contribuir com essa consciência né a partir dessa nova concepção de ciência aí que ele desenvolve para se perceber né como artesão da história a partir dessas particularidades sem desconsiderar toda a totalidade de contradições né então eu eu continuo deixando aqui aguardando questões mas então assim tem mais elementos também que você queira colocar enquanto mais alguém aqui Patrícia trouxe uma questão né tá pedindo pra você falar um pouco mais sobre os conceitos da colonialidade e pós-colonialismo né já chegou uma questão aqui bem então vamos vamos aqui pegar essa pergunta né de Patrícia inclusive pra começar né eu acho que embora a gente vai aprofundar na próxima semana mas eu acho que vai ser importante também a gente já começar a introduzir a própria concepção do colonialismo interno na perspectiva do Pablo Gonçalves Casanova até pra gente chegar na discussão da decolonialidade do pós-colonialismo né porque aqui é importante a gente levar em consideração né que o Pablo Gonçalves Casanova quando ele escreveu a sociologia da exploração em 1969 uma questão né ele abre esse livro né já na introdução do livro ele já começa o livro justamente colocando sobre a mesa essa necessidade de que cada contexto social ele vai exigir um método específico de análise e que não necessariamente né um contexto nacional os elementos que você constrói né em termos de categorias e também de abordagens para analisar um determinado contexto nacional ou regional eles são aplicáveis de maneira mesmo como uma de forma reprodutiva né repetitiva dentro de outros contextos nacionais ou regionais então o Casanova quando ele coloca essa primeira reflexão ele na verdade ele já está aí colocando sobre a mesa né de que se nós temos né o materialismo histórico dianético como método de análise e isso a gente já trabalhou nesse curso né e na edição anterior né quando a gente analisou aqui outros autores é de fundamental importância a gente entender né a natureza da nossa história como região né o que é que nós somos como região latino-americana e caribenha e dentro dessa análise histórica também identificar quais foram os momentos constitutivos da formação dos nossos estados nacionais aqui vocês já estudaram né alguns já estudaram o René Zavaleta e ele falava né que era importante a gente identificar qual era o momento constitutivo da formação dos estados e das nações né dessa ideia de estado essa ideia de nação na América Latina então no caso né do Pablo Gonçalves Casanova ele vai justamente identificar que dentro desse processo né histórico nós passamos por um processo mesmo de instauração de uma ordem colonial porque fomos países né coloniais esses países né colonizados eles foram países que estabeleceram uma lógica dual como se fossem duas sociedades em uma uma sociedade seria aquela realmente né estruturada por essa ideia de estado e de nação dentro né de uma lógica mesmo moderna ocidental e capitalista e você vai ter do outro lado né a presença dos povos indígenas que eles não vão ser digamos integrados a essa concepção de estado essa concepção de nação e menos ainda essa concepção de democracia o Casanova ele vai argumentar né que mesmo a gente passando né da condição de sermos países colonizados e nos tornarmos né estados nacionais republicanos dentro dessa nova formação de um estado nação essa democracia ela também vai se tornar né privilégio de determinados setores né de elites nacionais determinados segmentos também dessa sociedade e que ao invés de você ter realmente um momento em que nós conseguimos sair da condição de colônias e iniciarmos realmente um novo momento constitutivo dos nossos países em que houvesse realmente um projeto de estado nacional popular o que acontece é um processo mesmo de reprodução das relações coloniais e de poder porque dentro das nossas sociedades a gente não consegue estabelecer realmente uma ruptura com o que seria essa estrutura mesmo de ordenamento da vida de caráter colonial que ela vai ter uma dimensão mesmo de classe porque nós temos como uma base material realmente somos sociedades capitalistas e os nossos países eles irão se integrar ao capitalismo de maneira dependente subordinada como é debatido na teoria do desenvolvimento subdesenvolvimento da América Latina mas a gente vai ter também um dispositivo étnico-racial que ele vai também se ele também vai ser introjetado no âmbito das relações as relações sociais dentro da sua base ideológica subjetiva e que isso é o que vai justamente caracterizar essas sociedades duais num amplo desprezo também e distanciamento dessa identificação com o mundo indígena com o universo indígena e ele está trabalhando especificamente com a questão indígena porque ele está analisando o México mas depois ele vai justamente nessa última obra dele ele vai tratar também de já ampliar como é que isso acontece já numa escala global e ele vai também identificar que isso também é um aspecto muito importante na próxima semana a gente vai também trabalhar isso daí como há uma reprodução dessa lógica colonial a partir do próprio processo de organização dos modos de vida e cultura como ele denomina e aqui eu fico me lembrando do Gramsci quando o Gramsci fala do processo de formação dos intelectuais quando ele diz a função essencial do intelectual orgânico dependendo da classe onde ele esteja situado é justamente promover uma homogeneidade cultural então o Gramsci ele vai trabalhar isso quando ele fala da formação do intelectual a formação dos intelectuais a organização da cultura e o Casanova na década de 60 ele vai justamente falar dos modos de vida e da cultura quais são o conjunto de instituições que vão também dentro de um processo mesmo pedagógico reproduzindo o que ele vai chamar de colonialismo interno e aí eu não vou falar mais do colonialismo interno porque eu quero não vou dar só estou dando um spoiler mas eu vou aprofundar na próxima semana quando a gente vê também eu apresentar umas tabelas para a gente ver isso daí e ver como isso ainda continua não é algo que nós superamos então o Casanova ele vai justamente identificar que as nossas sociedades elas são estruturadas dentro desse colonialismo interno e que uma luta também pela emancipação ela passa primeiro pela construção mesmo de uma consciência desse processo uma consciência crítica nós precisamos entender que nós continuamos dentro de uma lógica colonial e de colonialismos e pensar também que esse processo de emancipação dentro de um debate teórico e político das esquerdas ele não pode ignorar a presença dos povos indígenas e o papel histórico que eles exercem dentro da própria disputa pela hegemonia essa hegemonia do povo ela é uma hegemonia do povo uma categoria que incorpora o debate da ação política dos movimentos indígenas mas também de outros setores populares que nem sempre são reconhecidos dentro do próprio debate político das esquerdas e aí a partir daí ele não vai entrando já na pergunta da Patrícia ele vai desenvolver a análise dele Patrícia mas ele não vai entrar nessa discussão da descolonialidade ou do pós-colonialismo Casanova ele vai ser um autor que ele por ele ser marxista ele vai trabalhar a partir de outras categorias digamos que a questão da descolonização ela vai estar presente porque ele tenta realmente ele não só tenta ele elabora a teoria tratando mesmo já de descolonizar essa forma de apropriação da teoria crítica marxiana para uma interpretação da realidade latino-americana então não deixa de ser uma forma de descolonizar a ciência no caso as ciências sociais mas ele não vai trabalhar diretamente com essas categorias ele vai realmente tratar de situar esse debate dentro mesmo de outras categorias algumas delas diretamente marxistas e outras dentro do próprio debate de época que ele e outros teóricos também elaboraram como esse próprio conceito do colonialismo interno como sendo uma categoria que ele é um dos teóricos e nessa linha que alguns autores também chamam de luta anticolonial que é mais dentro da linha marxista e nessa luta anticolonial e no viés da hegemonia do povo como se situa os zapatistas a Delita está pedindo para falar um pouco mais também sobre o evento mas aproveitando que eu sei também que a sua pesquisa foi sobre zapatismo então aproveitar aqui para fazer para te dar essa oportunidade de falar certo bem no caso dos zapatistas como eu disse o movimento zapatista o exército ele foi criado dez anos antes do levantamento desde o início da década de 80 que de fato as comunidades indígenas do sul do México já na fronteira com a Guatemala elas já vinham de um processo também de organização política na verdade o México como país ele já tem uma longa tradição mesmo de rebeliões indígenas e de rebeliões camponesas o próprio a própria revolução mexicana de 1910 ela teve também a participação de camponeses e também de indígenas e dentro dessa tradição política desde a época colonial a região de Chiapas que antes era da Guatemala e depois tornou-se parte do México ela tem uma história permanente de rebeliões indígenas que antes aconteciam dentro mesmo de um processo de enfrentamento das estruturas coloniais mas que depois ao longo do desenvolvimento da história política do México esses movimentos eles sempre tiveram permanentemente em ciclos de organização durante diferentes épocas da história mexicana sempre há um momento de inflexão dentro da luta indígena então no caso do movimento zapatista é um movimento que ele realmente participa desse processo político da década de 70 articulado pela teologia da libertação pela própria educação popular um elemento comum também ao cenário latino-americano porque eu acho que foi um período histórico comum a todos os países da América Latina e na década de 80 eles organizaram o exército de forma clandestina e na noite de dezembro de 31 de dezembro de 93 para 1º de janeiro de 94 eles fizeram um levantamento armado ocupando oito sedes da prefeitura de oito cidades japanecas do município de Tchapas então foi uma grande surpresa na noite de ano novo você ter um levantamento armado indígena então foram 12 dias mesmo de guerra de enfrentamento com o exército mexicano com mortes de ambos os lados e o movimento ele trouxe realmente como pauta política primeiro a denúncia do histórico descaso do Estado nação mexicano em relação às populações indígenas que é justamente dentro dessa concepção de democracia que o Pablo Gonçalves Casanova analisa as populações indígenas elas nunca foram parte desse processo de Estado nação e mesmo depois da revolução e ter avançado em alguns direitos mas ainda permaneceu sendo usurpado esse direito também de participação política das populações indígenas e aí uma das consignas políticas do movimento zapatista é nunca mais um México sem nós justamente como uma forma de exigência também de reconhecimento dos povos originários como sendo parte também da construção de uma narrativa nacional embora depois esse movimento ele realize também uma ruptura política com o Estado mexicano e já não queira mais estabelecer uma margem de diálogo porque de fato viu que as instituições vinculadas ao Estado elas de fato na perspectiva do movimento zapatista elas não são confiáveis em termos de uma real consolidação da democracia e esse movimento desde então ele tem realmente avançado nos processos de construção do projeto de autonomia dentro dos seus territórios então eles tem realmente territórios autônomos tem um processo de autogoverno tem um processo também de organização da sua concepção de democracia de base do que que seria o processo de rotatividade das funções dentro de um governo de caráter popular e todo esse processo de organização interna do movimento zapatista ele trouxe realmente em termos de debate político para a intelectualidade mexicana mas também de outros países da América Latina como é que a gente pode pensar uma concepção de democracia de base tendo por exemplo experiências concretas como essa que tem sido já tem quase 30 anos essa que é feita pelo movimento indígena aqui no México que no caso do movimento zapatista ele é uma das lutas ela ficou mais conhecida por conta mesmo do levantamento armado mas a gente observa tanto na Guatemala como no México que há também outras propostas de autonomia indígena que são articuladas por outros movimentos e outras comunidades indígenas então no caso do Casanova a experiência do movimento zapatista ela foi muito importante inclusive para pensar qual seria então a concepção de democracia que de fato tivesse esse caráter popular e que ela não fosse usurpada por uma abordagem mais eleitoreira como a gente conhece hoje na dinâmica dos partidos que disputam eleições em nome da democracia mas até que ponto nós participamos de fato do que seria o projeto democrático o que seria esse projeto democrático na perspectiva do Estado e o que é realmente uma democracia na perspectiva do campo popular então como experiência o movimento zapatista ele se tornou uma experiência importante politicamente até para nós revisarmos o que que seria a concepção de participação política concepção mesmo da democracia concepção do sujeito histórico político e quando a gente olha mesmo dentro de uma linha do tempo da produção teórica latino-americana a gente vai ter também outros pensadores e pensadores que também se preocuparam com isso como o caso do José Carlos Mariátegui quando tratou também de pensar a sociedade peruana e entender também o que seria uma concepção de comunismo na perspectiva incaica que isso também a gente já estudou dentro do curso eu estou pensando aqui tanta coisa que a gente já estudou que é importante para ir realmente conectando essas reflexões como que não é é um debate que ele permanentemente está presente dentro da nossa teoria social em diferentes épocas a gente vai ter pensadoras e pensadores que outra vez se voltarão ou se voltaram para o contexto das lutas indígenas e camponesas para a partir delas extrair também uma reflexão em torno a categorias que são parte da elaboração teórica da ciência política como conceito de democracia que é um conceito que atravessa todo o fundamento teórico da teoria política então nesse sentido os apatistas eles vão realmente ser uma experiência importante dentro do pensamento do Pablo Gonçalves Casanova como uma experiência que materializa um debate que ele vai começar a trabalhar no final da década de 50 e de repente 40 anos depois dentro do seu próprio país ele se depara com um levantamento armado indígena então isso daí faz com que ele opa isso aqui já tem quatro décadas que eu estou pensando na categoria e de repente a gente tem aí um processo concreto para ver revisar realmente o que seria essa dimensão mesmo prática de um debate político teórico e político Obrigada não tem mais questões por enquanto acredito que está todo mundo na expectativa para ir para o próximo encontro para se aprofundar melhor nas categorias já trouxe diversos elementos sobre o colonialismo interno sobre a democracia mas como você mesma disse vamos ficar por aqui criar aí essa expectativa para o próximo encontro baseado aí nas leituras nas indicações de leituras para fomentar o debate a partir do que você vai trazer aí no próximo e último encontro dessa segunda edição e pensar aí também o que a gente ainda vai quais são os próximos nas próximas edições o que a gente vai trazer aí a gente já estudou tantos autores tantos autores já passaram por aqui a gente está cada vez mais dando mais substância a cada nova edição então muitos agradecimentos chegando aqui no chat também queria já fazer os nossos agradecimentos por mais uma vez você está aqui com a gente contribuindo desde o início construindo inclusive que é a proposta do curso desde o início a gente está junto aqui nesse projeto então se tiver mais alguma consideração final fica à vontade que aí a gente já se encaminha para o próximo encontro não só dizer a vocês que aí sim no nosso próximo encontro a gente vai sim entrar aí nas categorias trazendo realmente os elementos e vai ser importante as leituras claro porque tem também a sua densidade então se tiver a oportunidade de ler os textos a gente agradece apesar da correria mas na próxima aula aí sim a gente vai aprofundar diretamente já nas categorias então vamos ficar por aqui nesse encontro até a próxima até o próximo encontro boa noite a todos todos tchau até mais boa noite pra vocês tchau tchau